e esse aqui é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer além de ser super curioso geralmente um vídeo que a gente consegue rechear de informações interessantes se você ainda não tinha visto nenhum vídeo dessa série basicamente nós usamos o Google search e aquela ferramenta de auto completar os resultados para saber o que as pessoas mais estão pesquisando sobre Linux baseando-se aí em alguns termos e respondemos todas essas perguntas aqui dependendo da frase que você escrever os termos resultados sugeridos são diferentes e às vezes são bem diferentes mas o interessante é que esses resultados só aparecem porque muitas pessoas pesquisam por eles por mais bizarros que sejam já temos dois vídeos dessa série e o link tá aqui na descrição para você conferir ou aqui no card se você preferir também e o termo pesquisado hoje é usar Linux esse material chega a você graças ao apoio do do OnlyOffice uma suíte de escritório open source é muito legal com ferramentas para você escrever textos trabalhar com planilhas criar apresentações de slides e muito mais o OnlyOffice tem uma interface moderna e compatibilidade com o Microsoft Office então você pode utilizar ele para rodar na sua distro favorita no Windows no macOS também e até em dispositivos móveis se você for mais avançadinho dá até para criar um servidor com ele para você ter o seu próprio Office da nuvem no melhor estilo Google Docs a gente até já mostrou como fazer isso aqui no canal inclusive links na descrição para você saber mais também o primeiro termo de pesquisa de hoje é curioso para dizer o mínimo usar Linux no Windows que será que as pessoas querem dizer com isso não é mais bom já que tem uma outra pergunta que a gente vai ver mais tarde que é relacionado do albuto eu imagino que sejam pessoas querendo usar Linux através de uma máquina virtual ou através do WSL o Windows subsiste for Linux da Microsoft o WSL é uma forma simples de experimentar Linux dentro do Windows mas ele tem as suas próprias particularidades e até mesmo as suas limitações nós temos aqui no canal um vídeo explicando tudo direitinho sobre ele mas basicamente você vai ter acesso à linha de comando de algumas distros Linux primariamente ainda que em algumas condições seja possível rodar aplicações gráficas também o grosso da utilização é via terminal e o WSL é uma aplicação voltada para desenvolvedores e não para usuários comuns vale a pena mencionar então confere aí na descrição se você quiser saber um pouco mais já se a intenção é usar máquinas virtuais existem várias boas opções e essa pode ser uma grande forma de você estudar Linux e começar a conhecer um pouco das distros de desktop com interface gráfica vale mencionar que a performance de máquinas virtuais para o modo gráfico não é excelente então não dá para tirar aí o conceito de performance dessa experiência já que instalado no hardware de verdade vai ser muito mais rápido mas ainda assim dá para aprender como o sistema funciona e aprender algumas coisas novas no Windows eu acho que as duas melhores soluções para virtualização de uso do doméstico assim até não só doméstico mas que vão facilitar a sua vida são o VMware no virtualbox são duas simples de mexer e eu gosto mais do virtualbox dentro dessas duas então para usar Linux no Windows através dele você precisa de uma ISO do sistema que você quer testar e isso você geralmente encontra no site da distribuição em questão você pode baixar o virtualbox lá do site dele também completamente grátis e depois que tiver instalado ali na interface você pode clicar em novo onde você vai poder seguir um passo a passo para criar sua VM ao longo desse processo vai ser solicitado que você aloque alguns recursos da sua máquina real para sua máquina virtual geralmente uma boa medida é colocar no máximo até 50 por cento dos recursos para sua VM mas claro isso depende de quanta RAM e quantos núcleos de processador você tem disponível aí no seu computador geralmente os 4 GB de RAM é mais do que o suficiente para você você testar qualquer distribuição Linux você também pode criar um disco virtual dinamicamente alocado assim ele ocupa menos espaço você pode adicionar quantos gigas você quiser aqui na realidade mas para instalar uma distro comum como o Ubuntu o mínimo seria uns 20 GB depois de criada a sua máquina não esqueça de até nas configurações do sistema e depois ali em processador e dá pelo menos os dois núcleos aqui para sua VM assim ela vai funcionar melhor e monitor adicionar aceleração 3D que vai permitir que você tem um pouco mais de performance gráfica você pode também dar toda a memória de vídeo possível ali para VM que provavelmente não vai ser muita de toda forma e não vai afetar o seu sistema host mas vai fazer uma diferença interessante na VM e pronto agora você pode usar Linux no Windows acho que é isso né o próximo termo de busca também é curioso Olha só usar Linux no pendrive e aqui eu já vou emendar uma outra parecida na realidade que é usar Linux pelo pendrive existe uma diferença aí você pode instalar uma distro Linux em um pendrive como se ele fosse um disco rígido e você também pode criar um pendrive botável com Linux e como sistemas Linux costumam ter aquele modo Live você consegue utilizar eles a partir do do pendrive sem precisar instalar nada na máquina Então para instalar um Linux em um pendrive nós temos um vídeo aqui no canal explorando a sua possibilidade na realidade sinceramente eu não acho que é a melhor das formas de você usar Linux não mas é uma delas e você pode explorar se quiser lembre-se de se divertir com o informático a tecnologia incrível por causa de coisas como essas assim né agora se usar Linux no pendrive ou pelo pendrive quiser dizer rodar no modo Live é relativamente mais simples se você usar Windows existem três boas ferramentas para te recomendar para criar o seu pendrive botável o e o rufus e o vento e o vento e tem versão para Linux também inclusive todos eles te ajudam a colocar o seu sistema no pendrive com a opção de instalar se você quiser no seu computador sendo que o vento e permite que você crie um pendrive com várias ISOs diferentes ao mesmo tempo é muito legal e obviamente já tem vídeo sobre ele aqui no canal também o rufus é um dos meus favoritos enquanto usuário de Windows então eu vou aproveitar a ISO do Ubuntu que eu baixei para demonstrar o processo lá da VM e usar o rufus para criar esse pendrive botável eu vou dar boot normalmente no computador através do pendrive como se eu fosse instalar mas ao invés de instalar eu vou escolher a opção de experimentar o sistema o nome do modo Live pode ser diferente em distros diferentes mas na prática eles fazem a mesma coisa eles carregam os componentes principais do sistema para memória RAM do computador direto permitindo que você experimente a distro sem fazer instalação isso é legal por causa de você querer ver se o sistema reconhece todo o seu hardware assim antes de instalar né definitivamente da sua máquina mas também tem algumas outras utilidades um dos outros termos de pesquisa inclusive que aparecem é justamente esse aqui usar Linux para reparar o Windows nesse modo Live se você rodar ele em um computador com Windows você pode acessar os arquivos dele normalmente Claro se ele não tiver com o disco criptografado ali ativo né E assim você pode fazer backup dos dados por exemplo então uma forma de você salvar arquivos de um Windows corrompido Além disso existem algumas distros Linux especializadas em fazer reparos em outras distros ou em Windows que funcionam desse modo Live assim como o clone Zila que usa o Rescatux o System Rescue entre outros o próximo termo é simplesmente usar Linux que pensando é que eu posso dizer sobre usar Linux é legal recomendo testa aí mas brincadeiras à parte Linux é uma tecnologia tão onipresente que você não tem muita escolha maior parte da tecnologia ao nosso redor tem Linux envolvido em alguma circunstância quando não é o sistema operacional do eletrônico em si ele pode estar nos servidores do site ou serviço que você tá acessando rodando banco de dados que um app acessa no seu provedor de internet na sua casa inteligente no processo de fabricação dos parafusos que mantém as partes dos seus móveis aí juntas né na sua casa eu sempre digo mas conhecer Linux e o pensou você como conhecer como dar uma espiada por trás da cortina e conhecer um pouco do mundo de tecnologia que nos cerca e o próximo termo é usar Linux ou Windows polêmicos aqui né como eu disse agora há pouco não é como se você tivesse como não usar Linux direto ou indiretamente mas em se tratando do seu computador usa o que você quiser velho o sistema operacional importa menos do que o que você faz com ele ele é é apenas uma ferramenta para te ajudar a realizar alguma coisa e cada qual tem seus prós e contras eu adoro testar os termos operacionais então eu tento ter um de cada tem Windows Linux Mac OS Chrome OS Android dezenas de máquinas virtuais para testar tudo que é tipo de coisa além de servidores e tudo mais faltam iPhone e um iPad OS ainda confesso mas tô bem servido sistemas operacionais são ferramentas e os humanos precisam ser os mestres dessas ferramentas não ao contrário o próximo termo é usar Linux online confesso que isso gerou um pouco de dúvida aqui na minha cabecinha porque o que exatamente as pessoas querem dizer com isso né se for usar Linux para navegar na internet isso é perfeitamente possível dos browsers mais populares atualidade eu acho que o único que não tem versão para Linux é o Safari da Apple de e o resto a sua experiência online com Linux é basicamente a mesma que seria em qualquer outro sistema operacional agora se a ideia é rodar o Linux através de um navegador curiosamente existem opções algumas semanas eu fiz um vídeo sobre um software chamado caso que permite que você rode um servidor de streaming de containers onde você pode ter aí de repente um desktop Linux muito próximo do tradicional rodando diretamente no seu brother como se fosse um site e ainda nessa vibe de usar Linux Linux online existe um site chamado distrotest.net que permite que você rode várias distros pelo próprio navegador para conhecer o básico delas elas rodam em máquinas virtuais e não tem uma grande performance mas dá para você ter uma noção básica é um serviço bem interessante e completamente grátis também o próximo termo é usar Linux no Android esse termo é particularmente interessante porque é que frequentemente as pessoas ignoram o fato de que utilizar o Android já faz com que você esteja utilizando Linux né o Android é mais uma das múltiplas formas que o kernel Linux é utilizado na nossa tecnologia atual porém eu imagino que quem fala isso quer dizer algo mais como rodar uma distro de desktop ou um servidor no Android né como se fosse um virtual box que você roda no Windows ou um docker mesmo né como eu mostrei lá no início do vídeo o Andronix é uma das minhas opções favoritas para rodar uma distro dentro do Android e nós já temos um vídeo falando sobre esse é até aqui no canal eu vou deixar o link aqui na descrição com ele você consegue até rodar um desktop Linux diretamente do seu aparelho com direito a tela terminal repositórios e tudo mais para instalar aplicativos ele faz um uso de um esquema todo com vnc para funcionar que parece ser uma mini gambi aí mas até que funciona bem e por fim temos o termo usar Linux e Windows no mesmo PC se a resposta para isso não for nem o WSL nem máquinas virtuais nem mesmo o modo live via da pendrive que a gente falou agora há pouco certamente nós estamos falando de dual boot muita gente não sabe mas é possível rodar mais de um sistema operacional no mesmo computador no modo dual boot você não vai rodar os dois ao mesmo tempo ao contrário do que acontece com as máquinas virtuais e isso permite que você tenha todo o desempenho nos dois sistemas apesar de só poder utilizar um por vez tem gente que tem medo e acha que fazer dual boot faz perder performance mas é um mito né a forma ideal e de ser mais segura de fazer isso seria tendo duas unidades de disco diferente os dois SSDs o 2 HDs um para cada sistema inclusive eu mesmo tenho exatamente esse setup em um dos meus computadores aqui em casa um dual boot entre Windows 10 e pouco o s21.10 do momento em um computador que uso primariamente para jogar cada um e um disco o processo de dual boot depende da distribuição utilizada mas geralmente você vai querer instalar o Windows primeiro e depois instalar o Linux apesar da recomendação de um disco para cada sistema também é possível compartilhar o mesmo disco caso você não tenha mais de um fazendo partições separadas para cada um desses sistemas nesse caso os gigabytes disponíveis vão ser divididos entre os dois sistemas operacionais então é bom você tomar cuidado para não deixar nenhum dos dois sistemas operacionais com pouco espaço avalia para que que você vai usar uma sacada e aloca uma quantidade justa né aqui no canal já tem tutoriais sobre dual boot no nosso blog nós temos material sobre isso e no nosso fórum também caso você vai fazer dual boot preciso de ajuda acesse plus.dionux.com.br é o fórum do diorinux onde você pode tirar suas dúvidas sobre tecnologia gratuitamente junto com toda essa comunidade maravilhosa eu não sei você mas eu acho que esse quadro é super divertido e informativo se você também achou isso lembra de deixar um like e claro se você tiver algum outro termo relacionado a Linux no Google Search que a gente ainda não fez aqui o quadro do canal que a gente poderia explorar no próximo episódio deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber aqui ao lado nós temos alguns outros vídeos dessa série então dá uma conferida se você curtiu esse vídeo com certeza vai curtir esses outros também eu te vejo na próxima valeu e falou